Vamos lá, queridos, pra você que é sagitariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. A leitura, você já sabe, pode não ressoar com você pelo fato de estar na energia geral de sagitário. Mas se você tiver interesse em fazer uma leitura pessoal, na capa aí na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início, assim, à nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que você deve guardar segredo da tua estabilidade, da tua prosperidade. É como se tivesse aqui alguém de olho naquilo que é teu, alguém com um olho ruim em cima daquilo que é teu. Falar também sobre Deus te dar um grande livramento e você ter uma decepção com alguém da tua família. É como se você tivesse ali confiado de alguma maneira e essa pessoa vir a te decepcionar durante a semana. E a gente dá início, assim, à nossa mensagem a partir deste momento. No amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade de entender, de compreender a pessoa amada. É como se houvesse uma certa impaciência. Eu sinto que muitos caminham ao lado de alguém que não se ama mais, pois aqui diz que o que você atravessa, no sentido amoroso, é passageiro. E que vai haver uma grande mudança no teu amoroso dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, você vai ter que tomar decisões importantes para que haja equilíbrio, para que haja estabilidade. Fala também sobre você se sentir cansado e sobrecarregado. Sagitário, tomando para si muitas responsabilidades maiores do que você possa suportar. Fala também sobre o retorno de alguém da família, é o retorno de uma figura feminina. Te incomodar, eu não sinto que você vai ficar feliz em ter essa pessoa por perto. É como se essa pessoa fosse uma pessoa difícil de conviver. Essa pessoa não convive com você, mas essa pessoa vai fazer de tudo para retornar aí para a tua vida. Fala também que essa semana vocês estarão preocupados e com dificuldade de tomar decisões importantes em relação à tua vida. É como se você não soubesse para onde ir, o que fazer, entende? E aí, isso dificultando ali o que tem que acontecer. Você também vai retomar a planos e projetos do passado. É como se você tivesse que colocar em prática planos e projetos do passado. Setor financeiro e estabilidade, vem dinheiro inesperado. E eu sinto também que vocês estarão mexendo com justiça. Vai ser uma fase bastante exaustiva da tua vida. É como se você fosse mexer com justiça e há uma fase exaustiva, muito cansativa aí para a tua vida. Veja uma viagem, a compra de um carro novo dentro dos próximos dias. Você vai assinar documentos importantes que vêm através de geração e que vai trazer equilíbrio e estabilidade também. É necessário se desapegar do medo, queridos. Vamos ficar em paz, Deus está no controle. Eu sinto que há um excesso do amanhã, há um tormento muito grande. É como se você sofresse por antecedência, entende? Você precisa deixar Deus fazer o que tem que ser feito. Essa semana, alguém vai tentar tirar a tua paz, mas não vai conseguir. Você vai conseguir evitar que essa pessoa te atormente, entende? É como se você evitasse que essa pessoa... É como se essa pessoa não conseguisse aquilo que ela quer fazer, entende? É como se você conseguisse se afastar dessa pessoa. Em relação ao financeiro, você vai fechar ciclos. Veja também mudanças significativas na tua vida, no setor profissional. Vocês estarão orientando e aconselhando pessoas que vão precisar da tua orientação e da tua ajuda. Setor amoroso, vocês estarão mudando de pensamentos e de sentimentos. É como se houvesse uma blindagem emocional. Fala também que você vai voltar a viver em um lugar do passado. Eu vejo uma grande alegria no setor financeiro. É como se você tivesse motivos para comemorar. Uma grande conquista no setor financeiro. Financeiramente, falando, o Sagitário vai ficar muito bem. Eu vejo comemoração. Fala também sobre novas oportunidades surgindo na hora certa e no tempo certo. E uma fase de organização se iniciando na tua vida. Você também vai descobrir uma nova maneira de ganhar dinheiro. Uma pessoa idosa vai te pedir perdão antes de partir. No setor de trabalho, vocês estarão, eu acredito, fazendo uma nova atividade. Pode ser isso? Pode. Pode ser uma nova atividade, uma nova empresa. É algo novo que vai trazer mudanças significativas aí pra tua vida. No sentido amoroso, você vai ficar feliz em fechar ciclos e recomeçar. Embora o Sagitário venha de uma trajetória de muitas perdas emocionais. É como se você se liberasse, se libertasse de tudo aquilo que não faz mais sentido. Você vai receber uma boa notícia no setor financeiro. Deus estará tocando no teu coração pra ajudar outras pessoas. Pessoas que são ali importantes pra você. Vocês estarão auxiliando, financeiramente falando, essas pessoas. É necessário cortar gastos, manter o equilíbrio. Não é porque vai ganhar que vai gastar também. Tem que ter o equilíbrio ali entre as duas coisas, né? Ganhar, mas manter o equilíbrio pra não gastar. Tem gente aqui ganhando e gastando ao mesmo tempo. Você vai perceber a falsidade de uma pessoa ali que não te tolera muito, ou talvez que não esteja falando com você. É como se essa pessoa tentasse se reaproximar por interesse. Você vai perceber que você não pode confiar nessa pessoa e você vai se afastar cada vez mais dessa pessoa. Alguém vai mostrar felicidade em relação a uma conquista financeira sua. É como se você percebesse que essa pessoa não tá nada feliz, muito pelo contrário. Tá se roendo de inveja. Você vai descobrir uma traição da pessoa amada, setor financeiro. Eu vejo mudanças significativas. Fala também sobre um filho teu que vai morar em outro estado, em outro país, em outro lugar. Eu vejo também alguém recebendo uma ajuda espiritual. É como se a ajuda que você tanto deseja, que você tanto almeja, viesse na tua direção. Uma mulher vai te pedir ajuda financeira. Tava demorando, hein, Sagitário? Você recebendo as respostas das tuas orações. Deus respondendo as tuas orações. Você também vai ficar bastante preocupado com alguém da família que não vai estar bem de saúde. E essa pessoa vai começar a investigar o que tem, né, o que tá acontecendo ali na saúde dela. E a saúde dela vai te incomodar muito a partir desse momento. Fala também sobre falsos amigos te rodeando, o passado te procurando, você evitando o contato com algumas pessoas. Vitória, setor financeiro, filhos se desagarrando, indo viver as suas vidas. E você aqui bastante preocupados, né, com filhos. Documentos importantes serão assinados. Aqui diz também que essa semana vocês terão dificuldade de perder peso, haverá dores nas costas. Tomar cuidado com as pessoas que você convida pra entrar na tua casa. E também tomar cuidado, Sagitário, com aquilo que você fala. Lembre-se que as palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar também. Você vai bloquear um homem hoje aí da teu telefone. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua família também. Que Deus esteja sempre contigo. Até a próxima.